Deixa eu ver se eu tô olhando no lugar certo Broken bottles in the hotel Boa noite gente Eu tô fazendo esse vídeo pra explicar porque que o canal mudou de nome Eu tava cantando em inglês Você tá ouvindo meu sotaque Igual muitos de vocês já falaram Meu sotaque é mei Meu sotaque é mei estranho Meu sotaque é estranho Por causa que eu tô morando na Inglaterra Uma grande parte da minha vida Ah, por isso que eu tô falando o gringo brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou inglês, minha mãe é inglesa, meu pai é brasileiro Então o que que sou eu? Não sei Quando eu tô na Inglaterra, eles falam que eu sou brasileiro Quando eu tô no Brasil, eles falam que eu sou inglês Então eu não sei o que que eu sou Eu faço filmes Eu sou brasileiro, mas sou inglês Então eu sou brasileiro gringo Mas aí, pra saber o que que vai vir no canal Eu vou estar postando agora mais coisas gerais Talvez umas músicas Talvez uns vlogs Mas eu vou mostrar a vida da Inglaterra um pouquinho pra vocês também Em vez de só a explicação de como fazer uma coisa no filme Por favor, fala se você tá querendo uma coisa específica Daqui a pouco vai lançar um vídeo Vocês tão pedindo por um vídeo da Ford X2T Então eu vou estar lançando mais uma Me fala o que que cês querem ver Obrigado, gente Boa noite Obrigado, gente Obrigado.